Aí galera da Baixada Santista que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para fazer um convite para vocês. No dia 16 e 17 de maio, nós estamos promovendo um curso que será realizado na Baixada Santista. Ele está sendo organizado pela engenheira Marta Simas, que o e-mail está aqui embaixo para vocês fazerem contato. Não percam essa oportunidade de entender um pouquinho mais sobre o que é engenharia clínica, você que está querendo entrar na área, está querendo se aprimorar, ter outras visões. Importante, existem vários profissionais da área da assistência que têm interesse por tecnologias e equipamentos médicos. Então esse curso é muito interessante porque pode te ajudar nas suas atividades profissionais. Então assim, o curso vai ter 10 partes. Na primeira parte nós vamos fazer uma introdução, vamos fazer o resgate histórico. Tem alguns documentos classificados de distribuição limitada até uns anos atrás, que agora eles estão disponíveis na internet e nós vamos trabalhar com eles. Vocês vão entender, a partir desse documento, as multifacetas que existem na área de engenharia clínica. Tem muita coisa para ser desenvolvido, para ser criado e praticado. E a gente vai mostrar um pouco como evoluir, sair da manutenção corretiva, preventiva, calibração, segurança elétrica e ir para um estágio novo de engenharia clínica, uma contribuição maior. Na parte 2 nós vamos falar sobre as outras engenharias que atuam dentro dos hospitais, que são os engenheiros hospitalares, os engenheiros de obras hospitalares e como a gente pode, a partir dessas áreas, enxergar melhor contribuições que a gente pode fazer na área de engenharia clínica. Na parte 3 nós vamos trabalhar o seguinte, engenharia clínica num hospital, ele vira um centro de custo, é uma estrutura organizacional. Então quais são as ferramentas que a gente tem para organizar esse departamento, dimensionar a equipe, essas coisas que vão, esse conceito vai ser utilizado nas outras etapas do curso e vai permitir que você tenha um departamento organizado, alinhado com as necessidades da organização hospitalar. Depois que a gente viu as ferramentas, a gente vai ver como que a gente pode colocar essas ferramentas, esse sistema da gestão dentro dos programas de qualidade. Nós vamos desmontar a Joint Commission International, no capítulo que tange a nossa área, não vai ser só tecnologia médica, mas nós vamos falar do FMS inteiro, do capítulo FMS inteiro, e vocês vão entender um pouco como a parte seguinte, que são as funções do departamento de engenharia clínica a partir do diagnóstico, como que a gente pode priorizar as ações e colocar isso já num sistema da qualidade. Depois, nós vamos para o item 6, que é a segurança no ambiente hospitalar. Todos somos responsáveis pela segurança no ambiente hospitalar. Nós vamos desmontar isso também, partindo de um desastre, que é que pega todos os players, mostrar como a gente deve pensar a segurança, e isso vai ajudar bastante na parte 10, que é o diagnóstico, que nós vamos trabalhar também. Na parte 7, nós vamos justificar, é importante aprender a justificar um departamento de engenharia clínica. Por que um departamento de engenharia clínica? Por que a gente não fica naquele bloquinho de manutenção mesmo? E para que criar a engenharia clínica? Que resultado a gente pode entregar e até vai poder te ajudar a formatar propostas de prestação de serviço, enfim, se você quer montar uma empresa e partir para essa área, ocupar esse espaço no mercado, que ainda tem pouca gente trabalhando. Depois, nós vamos fazer na parte 8, engenharia clínica e controle de infecção hospitalar. Vocês estão vendo aí o coronavírus, quer dizer, qual que é a nossa contribuição? Já vou dar um toque aqui. É importante a gente renovar o ar dos ambientes dos hospitais. Então, além disso, nós vamos estudar como renovar, quais as proporções de renovação, e vamos aprender 10 conceitos importantes no controle de infecção hospitalar, que você não pode deixar de saber e vai ter que usar isso no dia a dia, para você fazer uma contribuição adequada. Na parte 9, a gente vai falar de dinheiro, a parte financeira, quais são as ferramentas mais comuns que os profissionais de engenharia clínica devem conhecer e devem utilizar para a tomada de decisões, para orientar a diretoria clínica, para orientar a diretoria administrativa, sempre que for necessário fazer uma análise financeira, seja lá qual for a decisão que vai ser tomada. E por fim, nós vamos trabalhar com várias imagens, eu tenho milhares de imagens guardadas, da minha carreira profissional toda, e a partir dessas imagens, nós vamos treinar a observação, porque o diagnóstico situacional, ele parte de uma capacidade de observar. Você observando as coisas que acontecem no hospital, você vai poder identificar os riscos, reconhecer os riscos e planejar através do serviço de engenharia clínica, como avaliar isso, medir a magnitude e propor medidas de controle e dar um norte para o serviço de engenharia clínica quando a questão é segurança no ambiente hospitalar. Então é isso aí, dias 16 e 17 de maio, o curso básico de engenharia clínica para hospitais, que está sendo organizado pela engenheira Marta Simas, o e-mail está aqui embaixo. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo.